O nosso pensamento, ele não tem poder, campo elétrico e magnético para alterar a realidade. O nosso pensamento, ele dá a forma, o arquétipo, a imagem para a materialização na realidade, para a criação na realidade. Aquilo que eu quero materializar na minha vida, eu preciso ter um projeto, um projeto. Como se fosse assim, imagina que você foi um arquiteto porque você quer fazer o projeto da tua cozinha nova. Você precisa de um projeto do designer da cozinha para que o marceneiro possa executar a tua cozinha. E assim é com o nosso universo. O nosso pensamento, ele é o arquiteto. Então, o pensamento, ele dá a forma, o layout. Ele é o projeto. Mas ele é o projeto. Eu posso ter esse projeto no papel a vida inteira. O projeto não significa que eu vou ter uma cozinha nova. Então, o pensamento, a criação desse projeto aqui, esse arquétipo, essa imagem, é a forma. Eu preciso fazer isso vibrar energeticamente para que isso possa criar matéria, partícula para se tornar realidade na minha vida. E isso eu nunca havia ouvido falar. Isso não existia em nenhum lugar. Não existia em nenhum. Não estava sendo ensinado. Você falava sobre o poder do pensamento, o poder do sentimento, mas exatamente a fórmula que fazia com que as coisas acontecessem, que forçasse o universo a cocriar os teus sonhos, isso não existia. Ao menos eu, se existia, eu não tinha acesso. Eu precisava estudar, estudar, estudar cada vez mais. E tanto que eu fiquei cinco anos apanhando do universo, porque eu não sabia fazer. Então, o que hoje um aluno meu faz em 24 horas, aprende gratuitamente numa live, porque é como se você estivesse me assistindo e você estivesse absorvendo, neste momento, dois mil livros que eu li. Dois mil livros que eu li. Todos os treinamentos, é mais de meio milhão de reais em treinamento nos últimos dois anos. É como se, nesse momento, você tivesse, coloca lá no teu banco quântico, meio milhão de reais, que você está lá colocando como positivo, porque é como se você estivesse absorvendo esse meio milhão de reais só em treinamento, fora passagens aéreas, fora do Brasil, passagens internacionais, hotel. Meio milhão de reais em treinamento, dois mil livros lidos. Onde eu quero chegar? Tudo isso compilado na forma como eu explico, nessa inteligência sobre a realidade e a cocriação na realidade. Então, o pensamento negativo, a gente tem essa ilusão de que ele tem mais força e, teoricamente, ele tem, mas não porque ele, energeticamente, no universo, tem algum poder diferente do positivo. Não. O pensamento, ele tem carga neutra. Nós vamos dar frequência de polaridade positiva, prótons, ou frequência de polaridade negativa, elétrons. Então, significa que quando, o que dá o poder negativo para o meu pensamento é o meu inconsciente, porque ele, ele vibra numa frequência. Então, pense o seguinte, eu tenho a mente consciente, o eu consciente, o eu consciente é aquilo que eu quero, que é o meu carro novo. Ter o meu carro novo, o poder que eu tenho de materializar o meu carro novo é 5% de toda a minha força. Eu tenho o meu eu inconsciente. O meu eu inconsciente, ele detém de 95% de poder sobre a minha vida. E no meu eu inconsciente, nesse iceberg, nessa mente inconsciente, que é as nossas emoções, que é o nosso campo magnético do coração, lá está armazenado todas as memórias, é como se fosse um registro arcástico, com um monte de gavetinhas, que são as memórias, as memórias de medo, de insegurança, de rejeição, de traição, de não merecimento, a memória, de escassez, da dificuldade que eu vivi quando eu era pequenininha, lá estão todas essas memórias arquivadinhas. É bem legal vocês entenderem sobre isso quando vocês assistem divertidamente. Está lá na cabecinha, todas as memórias. Então, todos esses 95% que dirige a sua vida, tem todo esse campo atrator essa atração negativa. Porque se nós somarmos esses 95% de força que dirige 95% de tudo que está acontecendo na tua vida, o que tem lá dentro? Lá dentro tem medo, angústia, escassez, pobreza, falta, insegurança, não merecimento, falta de confiança, falta de autoestima, amor próprio. Então, tudo isso está ali. Então, significa que quando eu penso em qualquer coisa, então eu vou pensar 5% é o meu consciente. Então, eu penso um carro novo. O meu carro novo, ele vai psicosomatizar essa força com a gama dos 95% que dirige 95% de tudo que eu vou viver na minha vida hoje, amanhã e depois. E aí E aí E aí E aí E aí